Tema, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, afirmou num comentário pessoal que, abre aspas, os bolsonaristas odeiam a democracia e pretendem instaurar uma desprezível e abjeta ditadura no país. Fecha aspas. Vindo a público uma informação como essa, a exemplo do vídeo que também veio a público e que gerou uma série de consequências aos ministros pelas palavras proferidas naquela reunião. Então, também, neste caso, há uma grande mácula à biografia do ministro, porque justamente demonstra que o ministro não está apto a agir com imparcialidade no tocante ao julgamento ou à condução de processos que envolvam o governo federal. Isso porque ele manifesta, então, uma posição, uma manifestação, faz uma manifestação muito característica, muito bem posicionada contra o governo, inclusive falando em ditadura. O que eu fico me perguntando a todo momento, todas as vezes que vejo esse tipo de afirmação é quais são os crimes que o presidente Jair Bolsonaro cometeu e, retomando por memória esses dois meses de debates em que fomos sucessivas, às vezes, interrompidos por falas do presidente, muitas vezes perdemos, inclusive, o tempo do debate. Em todas essas manifestações, o presidente, com a sua maneira de se comunicar, ele sempre fala em democracia, ele sempre fala em harmonia, ele veio, assumiu a presidência, reduziu os ministérios, trouxe ministros técnicos a pastas, fazendo um trabalho maravilhoso, dando um verdadeiro show realmente ali de condução. O ministro da Infraestrutura é um deles, a ministra Tereza Cristina, que eu gosto de exaltar sempre porque estamos abastecidos durante a pandemia, diferente de muitos países da Europa. Então, seguimos nessa situação de enfrentamento à pandemia de uma forma bastante contida. contida, somos o segundo país com maior caso, mas também o segundo com maior número de recuperados. Então, com todos os nossos problemas internos, contamos com os nossos ministros e seguimos adiante no enfrentamento à pandemia. E, justamente, um ministro do STF, num momento em que há, justamente, toda essa atenção voltada para o STF por conta das decisões recentes, ele, então, faz uma manifestação dessa, bastante infeliz e compromete, justamente, a sua atuação nos casos que envolvam o presidente da República por uma parcialidade que fica demonstrada nessas mensagens vazadas.